O ciúme. Ciúme? Uns dizem que é amor. Outros afirmam que é zelo. Contudo, é sempre um terror se é excessivo o desvelho. É dos casais o tormento. A ele traz a tristeza. A ela traz o lamento. E dos dois tira a beleza. Quando ele chega, corrói, magoa, ofende e maltrata. É o veneno que o amor destrói. É o mal que a união desata e depois no peito dói. Com uma dor que excrucia. E mata.